Voltamos. Voltamos agora para falar sobre teatro. Sim. Aí você sai da TV e entra no teatro também numa peça religiosa. Na verdade, eu ainda fiz uma outra peça junto, que é uma peça que era de outro tipo de pauta, que abordava também os excluídos de uma forma geral. Era o A Noite do Antílope Dourado, que passava no manicômio e tal. Inclusive, teve uma coisa que aconteceu que, em frente ao teatro, estava tendo uma passeata antimanicomial no dia, e a gente, o elenco, que eu era um enfermeiro, que era enfermeiro barra carcereiro, e a gente saiu vestido e fizemos... Mas tu gosta de fazer papel de mão, né, gente? Eu gosto de fazer, porque eu acho que o vilão fala muito da gente. Todo mundo tem um vilão. E sempre se sobressai mais. Eu acho que ele é sempre muito mais interessante, porque todo mundo tem um lado vilão. Só que a gente aprende a controlá-lo, a melhorar. O elenco deveria. Mas, assim, todo mundo tem um lado vilão. E quando você tem essa liberdade ali no teatro, na TV, de colocar isso para fora, é engraçado. É catárquico. Você se sente livre para fazer. Perfeito. Aí você sai dessa peça e entra agora nas sete dores de Maria. É uma peça bíblica que remonta a toda aquela... principalmente a Via Cruz, né, que é a entrada de Jesus Cristo, né, crucificado. E é muito chocante, né, você ver que as pessoas... Vendo a novela ontem, eu me lembrei muito da peça. As pessoas... Que é quando desce o corpo de Jesus e Maria abraça Jesus, que é aquela imagem que a gente tem de Nossa Senhora das Dois. A Pietá, né? Não é? A Pietá também. Que é uma imagem linda. Ela é linda, mas ela é dolorida. É. Eu costumo dizer que todas as mães são Maria. Sim, sim. Porque todas nós temos medo de perder os filhos, nós temos medo que eles passem por qualquer coisa, nós temos medo que eles passem por sofrimento. As vezes, algumas mães são incompreendidas quando você tem um filho que ele é homossexual ou que ele é diferente, mas não por ele ser homossexual, e sim pelo que ele vai passar, pelo sofrimento que ele vai passar. Pelo mundo, né? Sim. Então, o que toda mãe gostaria é que seu filho não sofresse. É, eu acho interessante que a minha mãe, se eu não responder pra ela à noite, eu moro sozinho. Mas se eu não falar com ela, no dia seguinte ela vai me ligar desesperada, achando que aconteceu. Sua mãe é bacaninha, porque eu não espero nem o dia seguinte. Porque ela sabe que eu não tenho nada. Eu já tô pegando o carro, já tô partindo. Mas ela fica muito preocupada comigo. E eu falo, pô mãe, eu acho que não vai acontecer nada, né? A gente sempre acha que não vai acontecer. Com a gente não. Mas eu falei, mãe, mas eu tenho hábitos tranquilos, mas isso daí não convence. Mas independe de você. Não, sim, claro. Não é você, são os outros. Eu entendo. Eu falo como lado de filho, né? Eu falo, pô, eu sou um homem, eu acho que não vai acontecer nada. Só quando você for pai. Mas sempre acontece. É, talvez eu entenda melhor o que ela faça. Por exemplo, eu tenho um filho mais velho que ele é forte, não como você, mas ele é forte. Eu digo pra ele, o que mais me mete medo é se tiver uma briga. Porque a pessoa só de olhar o teu tamanho já vai querer... É, resolver de outra forma. Juntar mais do que um ou dois, ou de uma outra forma. E é uma pessoa calmíssima, realmente que é igual. Igual você falou? Não, briga. Muito pelo contrário. Eu entro no diálogo pra resolver. Você falou exatamente o que minha mãe fala pra mim. Ela fala, Gabriel, se as pessoas vão te olhar, elas não vão querer juntar pessoas. Ela vai ser uma pessoa armada, vai ser uma coisa muito mais trágica. Infelizmente. Então ela tem medo. E ela sabe que eu sou uma pessoa tranquila. Eu sempre fui. As brigas que eu tive... Justamente por ser tranquilo. Na minha vida toda, sempre fui defendendo outras pessoas. Nunca foi porque eu criei. E o João também. Eu sempre sou do tipo, vamos curtir, vamos nos divertir. Olha, não, assim, eu sou do deixa disso. Então, assim, ela sabe que eu sou assim, desde criança. Mas, assim, o mundo é essa loucura. Você não pode controlar os outros, né? O outro você não sabe o que passa na cabeça dele. Então é sempre uma incógnita, né? Eu entendo ela, né? Talvez eu vou entender mais quando eu for pai, né? Aí você vai entender muito mais. Aí nós vamos voltar pros sete dores de Maria. É um tema magnífico. Como é que tá sendo o prazer? Como é que tá sendo esse ensaio? É uma outra experiência, né? Assim, por mais que eu também faça um soldado romano, eu sou um soldado mau, né? Mentira! Como você já deveria imaginar. Menino, você não tem problema. Eu vou procurar a sua amante santo lá na Umbanda. Eu vou fazer umas coisas em você. Você só quer esse papel de mau, meu Deus! Eu acho que é o que... Eu não recuso convite, assim. Quando eu vejo que é uma coisa legal, um projeto muito legal... Mas eu acho que tem a ver com o seu tipo físico. Sim, é o estereótipo. Quando ele já olha, já pega. Vem cá, que você vai ser mau. É o estereótipo mais fácil. Você tá dentro daquele estereótipo e você já embarcar naquilo. Fica mais verossímil. As outras pessoas vão acreditar com mais facilidade, entendeu? Então, tá bom. Com a mãe que você tem, como é ver a dor de Maria ali, soldado mau? É difícil, porque por mais que eu esteja ali dentro do personagem na hora, você vê o sofrimento das pessoas. E assim como o Breno, que faz o Jesus, eu já trabalhei com ele em várias outras coisas, né? Então, assim, a gente tem uma sincronia boa. Então, assim, eu sei que eu posso pegar pesado. Eu sei como bater, né? Como fazer. Então, assim, fica bem real. E as pessoas levam aquilo de uma forma passional, né? Porque tá vendo uma figura, né? Uma figura que todo mundo conhece. E tá ali sofrendo e a gente tá batendo. Ele está sendo rude, ele está sendo perverso, né? A verdade é essa. A gente entra com ele ensanguentado, arrasta ele e faz todo tipo de atrocidade que um soldado romano ali teria feito, né? Você sabe que a única parte da Paixão de Cristo que eu não assisto. É quando ele começa a apanhar. Eu, foi assim, quando eu comecei a receber o convite para fazer esse papel, eu fui logo ver aquele filme do Mel Gibson que foi um expoente principalmente, né? Nessa parte, né? É. Houve muita... Muita crítica, muita mais. Porque... Eu acho que na parte do flagelo foi mais... É impossível eu olhar, ver aquele filme e você não chorar junto com aquela figura que tá ali sofrendo de uma forma assim... Não dá nem pra imaginar. Porque eu não sabia nem que existia aquilo, né? Então, fui procurar na época nos livros. Então, quando você bate com aquilo, ele tira o pedaço da carne. Então, ali, eu vi a primeira cena e não vi mais. Não. Não consegui ver. Eu vi, eu tive que rever aquele filme, né? Para pegar os tregentes dos soldados, né? A forma como eles se comportavam, o centurião, como ele andava. Então, assim, ele tinha uma empática, né? Num andar, né? De olhar o outro de cima. Porque ali era Roma, né? Roma era a civilização. E os outros eram bárbaros. O judeu era. Então, é. O gentil. Então, eles tinham esse olhar de cima. E toda aquela perseguição, né? E enxergar ele como uma figura menor, né? Por ser judeu e também por ser uma pessoa perigosa, né? Para eles, né? Porque, na verdade, ele era uma pessoa politicamente perigosa. Sim. Uma pessoa que tá falando que você tem que amar o próximo, o que você tem que repartir, o que você tem. Você tem que ser uma pessoa humilde, que você anda com os excluídos. Pô, que pessoa é? Mas, se hoje em dia incomoda, imagina antigamente. Ele... É porque ele não nasceu para isso. E ele sabia para que nasceu. Sim. Mas ele seria o único a tirar Roma dali. Porque ele tinha essa força. Só que não foi para isso que ele veio ao mundo. Não foi para isso. Ele não foi para a revolução. O que irritou Judas foi isso. O que levou Judas a trair Jesus. É, né? Depois eu também fiz... Tem até uma série que conta sobre o Barrabás, né? A figura que é trocada. Ele também é uma figura que ele age com revolta, né? Pela morte do pai. Ele quer tirar, expulsar a Roma de uma forma... É uma revolta legítima, né? De uma pessoa que vê seu povo ser vilipendiado, maltratado. Mas ele não consegue entender o que o Jesus é de verdade. Então, ele também não entende. Como Judas também não entendeu. E resolveu trair ele, né? Só que assim... Quando você está ali... Eu estou ali fazendo, né? O personagem... Eu evito de ficar... Me ver como uma pessoa que crê, né? Eu tenho que ver, tipo assim... Essa pessoa não é nada pra mim. Certo. Eu tenho que acreditar naquilo. Eu quero que os outros acreditem que eu estou fazendo aquilo sem ter nenhum tipo de emoção, assim. E como é que as pessoas estão recebendo a peça? Olha, eu vi pessoas chorando. Eu vi pessoas que não chegaram a querer nos impedir de bater. Mas que ficavam pedindo pra parar. Tipo... Para, por favor. Já bateu demais. Tá bom. Por favor, pá. E assim, você vê que o trabalho está sendo uma forma assim... Está sendo verossímil. As pessoas estão acreditando. E pra mim, como um ator, né? Que está galgando esse espaço, aprendendo, né? Que eu aprendo muito mais, assim, nos trabalhos e com as pessoas que estão ao redor ali, né? Esse feedback de quem está assistindo que eu percebo que eu estou fazendo o certo. Se eu acho que, pô, não. Eu fiz isso. Não impactou. Eu tenho que pensar de uma forma que impacte. Mas, assim, de uma forma positiva, né? A pessoa vai olhar, vai, tipo, acreditar que eu realmente estou fazendo aquilo. E contanto, assim, eu vejo que as pessoas ficam muito completas de falar comigo. Depois da peça, depois da encenação. As pessoas ficam, tipo... Oi? Tudo bem? Poxa, muito legal. E tipo... Oh, pô, muito obrigado. Então, elas meio que vão desmascarando aquela faceta de vilão, né? Do personagem. E vendo que eu sou uma pessoa normal. Mas, assim, eu percebo que as pessoas ficam com o pé atrás. E isso, pra mim, de uma forma, é legal. Porque eu estou conseguindo passar essa imagem. E olha que o Breno não é um Jesus fraco, né? O Breno interrompou, ele já esteve aqui com a gente. Ele é um Jesus físico. Então, quer dizer... Porque eu acho que se fosse um Jesus bem magrinho, você ia sofrer mais. As pessoas iam ficar com mais chateadas. Não, assim, mas uma coisa que ele faz ali... O Breno é muito alto. Ele tem dois metros de altura. Então... Mas ele... Ele projeta uma fraqueza, né? Na forma de andar, na forma de andar, de olhar, de como ele nos recebe as nossas pancadas. E isso também passa, assim, que ele está sofrendo, né? Então, as pessoas, tipo... Por mais que olhem que é uma figura, uma pessoa alta, que esteticamente tem força, mas ela vê que ela não poderia fazer muita coisa. E tem quatro. E tem um outro também que está junto comigo. Que é o Rex, que ele também faz a mesma coisa. Como é a tua visão? Você é de outra religião? Como é a sua visão de Maria? Eu acho que a Maria, como você bem falou, eu acho que retrata toda mãe. Toda mãe tem um pouco de Maria. Assim, eu sou... Por mais que eu seja um bandista, né? Mas, assim, eu tenho uma formação. Minha avó, por parte de pai, era muito católica. Então, assim, ela sempre rezava e contava as histórias da Bíblia para a gente. Então, eu sempre tive essa coisa muito próxima, né? Não era uma coisa afastada, que eu nunca tive contato. Então, assim, a Maria, para mim, é o sinônimo daquela mãe, daquela mãe que faria tudo pelo seu filho. E quando você falou, ah, a Maria é o retalho, a Pietá, né? É o retalho de toda mãe, e é isso. Eu sinto assim, tem essa cena lá. Então, você vê que, tipo, cara, uma mãe faria aquilo pelo filho e determina... Seja o que for, uma mãe, quando quer lutar pelo filho, ela só não luta pelo filho porque ela sabia a escolha dele. Ela sabia da dimensão do que ele era. Eu tenho certeza que se fosse uma outra mãe que não estivesse naquele contexto, não ia ser crucificada junto com o filho. Claro. Porque ela não ia aceitar, não ia deixar. Você vê isso acontecendo com as pessoas, você vê tragédias, né? Pessoas que acabam o filho morrendo antes e você vê... A mãe é sempre um momento muito triste, você vê ali, né? O filho... O desespero. O desespero. Você, tipo, morre um pouco com aquela mãe, né? Eu acho que, como você falou, é o medo de toda mãe, de todo pai... E mesmo sabendo que ia perdê-lo e que, como foi avisado a ela, uma grande espada atravessaria o coração dela. Ela fez tudo aquilo com toda dignidade, se manteve forte para manter o filho forte quando ela estava morrendo por dentro. O pior, eu acho, é você assistir sem poder fazer nada para impedir. Você imaginar que ela assistiu todo aquele tormento. Ela era mãe, sabia da dimensão de quem era que estava ali, só que ela não podia intervir, respeitando a escolha do filho. Perfeito. E eu acho que isso daí tem que ser... Ela tinha que ter... É muito amor, né? Para você conseguir resistir isso daí, né? Muito amor e muita fé. Muito amor e muita fé. Muito amor e muita fé. Então, a gente vai parar de dar spoiler, senão o Ramiro vai matar a gente. Mas, quando será a próxima apresentação? Olha, a gente vai fazer dia 28, a próxima apresentação. Só que, assim, a ideia é que a gente vá andando um projeto para várias igrejas. E já tem um local de dia 28, a igreja? Ainda não fui informado do local, assim, normalmente eles informam pela semana, mas eu posso depois saber direitinho se o Ramiro já confirmou onde vai ser. Então, nós vamos avisar vocês. Eles estão fazendo essas apresentações em várias igrejas, até que vai terminar na Candelária. E aí, a gente vai avisar vocês aonde será essa próxima apresentação para que vocês possam assistir as sete dores de Maria, porque vale muito a pena. Vale mesmo. Valentim, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem. Olha, muito obrigado pela oportunidade, né? Por todos aqui da equipe que foram super gente fina aqui. Então, e agradecer a você também pelo espaço. É muito bom estar aqui, né? Conversar, poder ter essa troca. Para mim é muito importante. Só agradecer e fiquem com Deus. Bem, vocês vão pedir perdoem o gigante. Ele não é tão mal assim. Eu não vou brigar mais com ele. Vou ficar bem com ele. Apesar que eu vou ver as sete dores de Maria. Se você bater muito em Cristo, a gente briga de novo. Quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. aqui na TV Alerte, o canal do povo.